A gente contou, eu acho que foi no início dessa semana, que teve aquela disputa ali de fala entre a Patrícia e o Manuel ali naquela questão da mega-sena. Ah, foi. Acho que foi o quê? Quinta ou sexta passada? Quinta ou sexta, é uma coisa atrás da outra. E a gente contou que aquilo até gerou uma discussãozinha ali nos bastidores e que depois a Patrícia teria saído, né? O que seria em direção, a direção, mas a gente não sabe ao certo se de fato foi isso mesmo. Mas o que a gente ficou sabendo é que no início dessa semana agora, só nem na segunda-feira, a Globo pela primeira vez... Que dia, hoje é terça? Pela primeira vez. Hoje é terça, 16. Então foi ontem. Tá, tá. Pela primeira vez a Globo sentou pra negociar, tentar colocar fim. Porque a gente deu com exclusividade, inclusive até todos os veículos estão replicando a saída do Manuel a partir de julho. Todo mundo, essa notícia viralizou. A gente já deu ontem. Muita gente falando, mas ontem a Globo fez um movimento pra tentar antecipar essa saída do Manuel. E foi um movimento, de uma certa forma, muito agressivo pro Manuel aceitar. A corda vai estourar, né? A Globo chamou o Manuel pra conversar e disse o seguinte, olha, realmente a corda já estourou. Tá insustentável pra todo mundo. Então, eles fizeram a proposta pra que o Manuel fizesse um comunicado em comum com a Globo dizendo que o Manuel pediu, gostaria de abrir mão, se desligar do encontro pra se dedicar o papo de segunda. E nesse comunicado, eles bolariam ali uma maneira de dizer que o Manuel sairia do encontro pra também encarar um novo desafio que futuramente é uma oportunidade que tá se abrindo pra ele dentro da Globo. que ele não poderia falar no momento, mas com o tempo seria uma oportunidade que... Mas, peraí, vamos traduzir isso direitinho. Traduzir isso ao pé da letra. Por favor, vê se realmente é o que eu entendi, o que a gente tá pensando. Porque é muito cabeludo, muito cabeludo. Que história é essa? Ele teria que fazer um documento dizendo que ele está deixando o encontro por que ele quer, por vontade própria. Por uma nova janela que estaria se abrindo pra ele futuramente na emissora e pra dedicar o tempo nesse momento também ao papo de segunda. Que é uma vez por semana, que pode trocar todos os apresentadores daqui a algum ano, um ano, um ano, um mês, seis meses, pode ter um rodízio. Mas ele tem que avisar quem vive de futuro é cartomante. Porque sair, assinar um papel lá que eu estou indo para novos desafios, tem gente que já morreu e não teve desafio. A gente viu o que aconteceu com a Fernanda Gentil. Exatamente. Com Angélica, né? Com as coisas de novos desafios. Gente, o que é isso? Mas isso tem um motivo, né? Eu acho que tem um motivo, sim. A resposta do Manuel foi, olha, eu estou à disposição da empresa, sim, mas eu não concordo em fazer esse comunicado porque não é minha vontade sair do encontro. Eu estaria mentindo. Então a informação que a gente tem é que é que ele bateu o pé, falou desse jeito eu não vou sair porque parece que eu estou pedindo para sair, né? Que eu estou levantando a bandeira, eu não aguento mais, eu estou pedindo para sair e aliviando a barra da emissora. Tropa de elite, pede para sair. Pede para sair. Mas foi a primeira vez que a Globo tentou uma negociação. Como isso termina? Então, muita calma. Continuem aí fazendo o programa da forma mais amena se é possível que isso seja feito depois de tudo que já aconteceu porque a gente vai ver aqui uma saída. E aí, por coincidência, Sônia... Saída é a porta da rua, né? Saída é fácil. Qual é isso, meu Deus? Por coincidência, saiu uma matéria hoje aqui no INHOF, Globo planeja promover Manoel Soares e já prepara substituto para o encontro. Essa matéria que saiu no INHOF, algumas coisas a gente até contou aqui, que o contrato do Manoel termina, Globo planeja renovar e eles até citam o Namoral. Termina o contrato dele aqui e diz que em maio. Esse mês. Será que é maio mesmo? Maio. Terminaria esse mês agora de maio. E a matéria do INHOF fala até uma coisa que a gente já contou aqui, que a emissora cogita renovar para deixar o Manoel comandar uma nova temporada do Namoral, até então apresentado por Pedro Bial, ou então dar a ele um programa do zero, um programa novo, a gente falou esse ano passado.